Música 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 Cozinho pra cima, caprichando o sarrinho Vamos dançar, gastar o sapatinho Cozinho pra cima, caprichando o sarrinho Vamos dançar, gastar o sapatinho Música Cozinho pra cima, caprichando o sarrinho Cozinho pra cima, caprichando o sarrinho Cozinho pra cima, caprichando o sarrinho Vamos dançar, gastar o sapatinho Cozinho pra cima, caprichando o sarrinho Amor de Poder Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.